Hoje é dia de mais um Giro nas Obras, começando aqui, pelo Gija, a escola mais antiga de Janaúba. São mais de 70 anos de história. Essa é mais uma escola que recebeu ampla obra de reforma para melhor acolher as nossas crianças. A administração Janaúba, um novo tempo, uma nova história, tem realizado investimentos na infraestrutura da rede municipal de educação, com escolas sendo reformadas e equipadas a fim de oferecer um ambiente mais adequado para uma aprendizagem de excelência. Além do Gija, também está recebendo obra de reforma o CEMEI Mãe Martíria, no distrito de Vila Nova dos Poções. Agora estamos aqui na Praça da Matriz, coração de Janaúba, que também está sendo completamente reformada. Na atual gestão, as praças e espaços públicos têm mais cores de vida, para que as famílias gorotubanas, principalmente as crianças, possam desfrutar do lazer e do convívio social. Um dos compromissos do plano de governo da atual gestão, que vem sendo cumprido, é a revitalização e humanização das praças públicas. Além da nova Praça da Matriz, a Prefeitura também deu nova cara à Praça Rômulo Salles e às praças dos três distritos. Além disso, já foram reformadas e entregues à população as novas praças Vitória Evangelista e as praças da Coab e do Viva Vida, sem contar as diversas melhorias em outras praças que foram revitalizadas. As obras de infraestrutura geral avançam por toda a cidade. Há exemplo da segunda etapa da reforma do mercado municipal, que está sendo transformada no centro de atendimento ao cidadão, reunindo diversos serviços públicos que serão prestados à população em um único local. Também o novo centro integrado de esporte e lazer, localizado no antigo CAIC. A praça e o complexo do terminal rodoviário de passageiros de Janaúba, que passa por uma ampla reforma, além do aeroporto municipal, que passou por uma reestruturação e revitalização geral, sendo preparado para receber e operar voos comerciais. E esse foi mais um Giro nas Obras. Continue nos acompanhando e saiba tudo o que tem acontecido, de canto a canto e de ponta a ponta, aqui na Terra da Prosperidade.